Boa tarde a todos. Às 12 horas e 18 minutos do dia 14 de junho de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinado a investigar a situação das embarcações atracadas nos portos do Estado do Rio de Janeiro e propor soluções para evitar acidentes, e contando com a presença dos senhores deputados, Jorge Felipe Neto, deputado Valdeci da Saúde, deputado Alucinha e deputado Flávio Serafini. Eu dou por abertos os trabalhos da reunião da instalação com o objetivo de eleger o vice-presidente e o relator da comissão. Estava conversando agora com os deputados que chegaram na ordem da Alucinha, Valdeci, Jorge Felipe e você, Serafini. Estava propondo aqui a Alucinha como vice-presidente e o Márcio Canella como relator. Queria contar com o apoio de vocês. Apoiado, presidente. Valdeci da Saúde. Favorável, presidente. Deputado Serafini. Deputado Alucinha. Favorável, presidente. Deputado Serafini. Favorável. Eu quero aqui pedir a aprovação de vocês, com a emenda, de criar a comissão parlamentar de inquérito para investigar e analisar casos específicos de embarcações que se encontram atracadas, fundeadas, abandonadas ou fora da operação, da Baía de Guanabara e os portos estando certificadas e autorizadas. E também a Baía de Sepetiba e a Baía de Guanabara. A Baía da Ilha Grande também, presidente. Está no escopo? Porque a Baía de Sepetiba é um... A Baía da Ilha Grande também, Jorge Felipe Neto. Como vota o deputado Jorge Felipe Neto? Favorável, presidente. Como vota o deputado Valdeci da Saúde? Favorável, presidente. Como vota o deputado Alucinha? Favorável, presidente. Como vota o deputado Flávio Serafini? Favorável. Aprovado. Eu quero aqui passar a palavra para os deputados que queiram falar sobre o assunto. Eu queria falar, presidente, possível? Me escrevo também, presidente. Idem, presidente. Com a palavra a deputada Alucinha. É para trazer à tona o que ocorreu na Baía de Sepetiba. O navio granelheiro Trucon Hard, com bandeira da Libéria, ficou encalhado na Baía de Sepetiba, na Costa Verde. Por que você Costa Verde? Porque está ali na Baía de Sepetiba. Após passar por um incidente no último dia 10, a embarcação está com carregamento de minério de ferro da Companhia Seterúrgica Nacional. E tem como destino Singapura, na Ásia. O navio se envolveu em um incidente próximo ao Porto Itaguaí, que fica na Baía de Sepetiba, e teve o casco danificado. Segundo o estadual do meio ambiente, INEA, o caso foi informado somente na última segunda-feira, cinco dias após o ocorrido. Por isso que eu fiz questão de fazer essa leitura, porque o INEA só tomou conhecimento cinco dias após. Então, é um agravante o que está acontecendo com esse navio. Ele está encalhado na Baía de Sepetiba, ele está carregado de minério de ferro, e a população, tanto os pescadores como a população da região de Sepetiba, está todo mundo muito preocupado, os ambientalistas também. A informação que eu tenho dos pescadores é que ele já está inclinando à direita. Porque quando ele encalhou, a maré estava cheia. Agora a maré estava baixa. Então, mostra nitidamente que ele está derivando para o lado direito. E uma quantidade muito grande de minério que tem lá. O incidente aconteceu uma semana após o navio perder o leme e sair pelo canal de acerto ao porto de Itaguaí. Nesse momento, colidiu com o talude, uma espécie de terreno íngreme, e teve parte do seu casco danificado. Inicialmente tinha sido informado que o problema ocorreu na Baía da Ilha Grande, o que foi corrigido logo posteriormente pela própria imprensa, que ali não é a Ilha Grande. Ali é a Baía de Sepetiba. O INEA informou, por meio de nota, que a embarcação foi rebocada até a Barra, onde estão sendo realizados os repazes e atividades necessárias para o restabelecimento da sua flutabilidade. O Alco tem feito vistorias desde que tomou conhecimento, para acompanhar o caso e avaliar se haverá mudanças. A capitaneira dos portos também está acompanhando o trabalho. Segunda informação dos pescadores, eu queria até sugerir isso, nessa nossa audiência de hoje, que nós marcassem uma ida para verificar de pé. Segundo os pescadores que estão lá, nada praticamente foi feito. No início, quando saiu a matéria no jornal, tiveram lá, a Marinha esteve lá, mexeram, e depois o navio continua do mesmo jeito que estava. Então é importante, queria sugerir isso, deputado presidente Deodalto, que fosse marcada uma vistorinha no local. Isso já aconteceu conosco no período da CPI, que apurava as irregularidades da ThyssenKrupp, devido à questão das caldeiras naquela região, e foi positiva. Então a ida nossa, lá na Baía de Septiba, vê de perto a situação daquele carregueiro, que são muitas toneladas de minério até ali. Só para complementar, o órgão ambiental estadual notificou a siderúrgica, solicitando maiores esclarecimentos sobre o caso. Por meio de nota, a CSN disse que o navio é de responsabilidade da empresa contratante da carga, encontrando-se fora da poligonal do porto. Aí começa aquele jogo de empurra. Como não está dentro da área do porto, aí já quer empurrar a responsabilidade para a terceira. Na verdade, se está no entorno do porto, é porque ele tem interesse nessa carga. Senão o navio não estaria ali. Então isso é que nós temos que ter uma total transparência em relação ao objeto dessa nossa CPI, porque nenhum navio vai estar próximo se não tiver o objetivo de ir para cá, para embarcar a produção de minério, qualquer coisa que seja nesse sentido. Então fiz questão de salientar isso. Aí tem uma coisa que eu queria, tem nota emitida na terça-feira, a Marinha do Brasil, informou o saber do incidente no dia que ocorreu, há uma semana. De acordo com o comunicado, a embarcação interrompeu sua viagem para que o comandante pudesse avaliar uma possível avaria nos tanques de lastro, fundiado com segurança nas proximidades locais da Boia 1 e 2. Boia 1 e 2 é a linha da Boia de Sepitiba. Vai ficar claro. Que se encontra até o momento. Então, existe uma equipe da Delegacia Itactânia do Esporte, de Itacurusá, que esteve no local, que fez o levantamento, conversou com o armador. A nota ainda a Marinha informou que está sendo concluído o reparo. E aí vem, no final, o que é mais grave, o terminal da CSN do Porto Aguaí funciona desde fevereiro de 2007 para exportação de minério de ferro nesse mesmo porto. Então, o que nos mostra que a realidade é uma realidade muito preocupante, porque esse navio continua encalhado e a quantidade de minério que tem nesse navio é incalculável. Tanto é que a Marinha não se manifestou. Então, eu acho importante isso, incorporar essa questão da Boia de Sepitiba, tendo em vista esse problema. E depois, se tiver mais algum tempinho, eu já tinha preparado aqui algumas questões que podem ser incorporadas e ajudar na discussão. e, quando for convidar, convocar os representantes de DOCAS, porque, na vez passada, quando o representante de DOCAS esteve aqui, quando houve incidente na ponte de Rio de Janeiro, era um mirante que falou que não tem nada a ver com o problema que aconteceu na ponte de Rio de Janeiro. A minha preocupação é que DOCAS é o seguinte, eu recebo o aluguel dos navios que atracam no Porto do Rio de Janeiro para receberem, descarregar ou carregar os navios. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Foi isso, sim, em outras linhas que ele quis dizer, o representante de DOCAS. E aí nós vamos ter que acionar muito essa questão da DOCAS, como também a questão da Marinha, porque nós não podemos aceitar uma situação como essa, que a Baía de Guanabara é um cemitério de navios. Muitos deles têm ainda material, material que são contaminantes, que continuam poluindo a nossa Baía de Guanabara. E, se essa embrandativa toma para si essa responsabilidade, nós iremos dar uma resposta à sociedade e cobrar das autoridades, não importa, seja estadual, federal, municipal, o que seja, uma adequação para que esses navios possam ser retirados da nossa Baía de Guanabara. Deputada Lucinha, eu vou falar com o secretário Leonardo para ver quais os membros dessa comissão que queiram participar dessa visita. E, para complementar, esse navio realmente está carregado e com os dois tanques cheios, que é um risco muito grande de contaminação da nossa Baía. Passa a palavra agora para o deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, se pudesse eu pedir desculpa, porque eu estou em uma audiência pública... Por favor, Serafine. Já foi concedido, deputado Flávio Serafine, com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Jorge Felipe Neto. Estou em uma audiência da Comissão da Criança e Adolescente e da Pessoa Idosa, que foi solicitação minha. Preciso retornar. Eu presidi aqui, nessa casa, uma comissão especial sobre a Baía de Guanabara. E a gente analisou, dentre os aspectos que a gente considerou, uma saturação da Baía de Guanabara, que tem múltiplas causas, mas uma delas é o fato da Baía de Guanabara ter se transformado num estacionamento de navios, algo que extrapola em muito a necessidade de suporte ao processo de aproximação dos navios para a atividade portuária. Há, por um lado, uma falta de uma perspectiva ambiental e social nesse processo de permissão para que diversas áreas sejam destinadas ao fundeio. E, por outro lado, há pouca fiscalização. A gente precisa avançar numa regulamentação, porque não é possível que um órgão ambiental, e esse caso da Baía de Sepetiba retrata bem, demore cinco dias para saber que tem um navio cheio de carga, de minérios, de combustível, que se acidentou e está lá. Cinco dias. Se fosse para acontecer uma tragédia ambiental, já tinha acontecido. E aí o INEA ia chegar depois. A gente tem que conseguir estruturar uma política ambiental de fiscalização permanente, e para isso a gente precisa estabelecer marcos legais que dê essa atribuição ao INEA e estabeleça as diretrizes dessa atuação. Hoje a gente não tem nem os marcos, nem a política de fiscalização permanente, o que é grave. A gente entende que a questão do cuidado com as águas, especialmente nas Baías, ela tem uma complexidade, porque tem um conjunto de atribuições concorrentes, às vezes até conflitantes, mas hoje o que acaba acontecendo é aquilo que no futebol, que a vossa excelência joga também, é o famoso deixa que eu deixo. No final das contas, a gente não tem uma ação de fiscalização minimamente efetiva, porque quando tem qualquer situação, um órgão empurra para o outro a responsabilidade de fazer aquele monitoramento. Então, eu acredito que a gente precisa concluir o trabalho dessa comissão propondo um novo marco legal que estabeleça diretrizes e responsabilidades na fiscalização, dando centralidade à questão ambiental, no cuidado e na gestão das águas das nossas Baías. Então, eu queria só colocar que estou feliz com a instalação dessa CPI, vou me empenhar para ajudar, vou tentar trazer para cá aquilo que a gente tinha acumulado no âmbito da Comissão Especial da Baía de Guanabara, para contribuir o máximo possível para a gente enfrentar esse problema, que os navios abandonados são só o principal sintoma, mas a sobrecarga das nossas Baías, a falta de fiscalização ambiental, a falta de critérios ambientais, é um problema mais complexo que a gente precisa se aprofundar para que os navios não fiquem abandonados, não cheguem a esse ponto, que é o sintoma de uma gestão mal feita das nossas águas. Está bom, presidente? Então, obrigado e contem comigo. Muito importante essa colocação. Vamos aqui também passar para o Leonardo, já para aderir nas nossas investigações aqui. Agora, com a palavra, o deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, primeiro, parabenizar a V. Exª pela presidência e condição dessa comissão, a deputada Lucinha pela vice-presidência, o deputado Canella pela relatoria. E dizer que nos últimos... Aliás, fazer uma saudação ao deputado Serafina e ao deputado Valdeci. Muito me orgulho de estar aqui ao lado de vossas excelências. E nos últimos três meses a gente tem estudado o nosso mandato, através da Comissão de Meio Ambiente também, bastante esse tema da Operação Naval, da Operação Portuária, que a gente vê um absoluto descontrole, o que o deputado Serafina falou, está absolutamente correto. E a questão dos navios abandonados é uma mera... é a ponta do iceberg da história. Esses navios abandonados, muitas vezes, servem de entreposto para o tráfico de drogas, outras tantas vezes são saqueados e, enfim, só o casco fica ali perdendo completamente. Até a capacidade da gente fazer um desmonte, perde viabilidade econômica, de fazer o desmonte dessas embarcações. A gente tem um problema gravíssimo na Baía de Guanabara. Hoje, o Porto do Rio perde muito espaço para outros portos nacionais, justamente por falta de calado, de profundidade na Baía de Guanabara, porque não só um estacionamento gigantesco de navios abandonados foi criado ali, mas também embaixo do cemitério. Então, hoje, os grandes navios superpetroleiros que a gente poderia trazer para o Estado do Rio de Janeiro simplesmente não conseguem navegar na Baía de Guanabara. Isso acontece por várias razões. A primeira delas é, de fato, a completa ausência de fiscalização, que já gostaria de solicitar à vossa excelência, que a gente chamasse algum dos personagens que são centrais para que a gente entenda esse sistema portuário e de operação naval. A Guarda Municipal, que tem a sua Guarda Marítima, a CEDEMAR, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Energia e Economia do Mar, se eu não me engano esse é o nome, porque anunciaram, junto com o presidente da Porto Rio, antiga DOCAS, que estava fazendo agora um projeto para tirar esses navios abandonados. A Capitania dos Portos, que gosta muito de multar a pessoa bebendo cerveja em jet ski, na praia e tal, mas cuidar efetivamente dos grandes temas de poluição e do abandono desses navios e efetivamente fiscalizar não acontece. A Delegacia de Repressão Entorpecentes, o CEPAM, da Polícia Militar, o Comando de Patrulhamento Ambiental, a DPMA e o INEA e, obviamente, a Porto Rio e os terminais os terminais ali da Baía de Sepitiba, acho que, se eu não me engano, tem o da Ternio, tem o da Vale, talvez mais um ou outro. Justamente por quê? Esses terminais são importantes a gente entender porque eles se colocam como responsáveis só dentro da poligonal deles. Mas a verdade é que quem conhece a operação portuária é que não funciona assim. Você, por exemplo, quer embarcar uma carga de minério da China para cá. Suponhamos que isso exista. O afretador recebe do seu cliente a tarefa, liga para o porto de destino, nesse caso, ali o porto de Itaguaí, por exemplo, e o porto de Itaguaí, então, fornece tudo o que ele precisa. Ele que arranja o armador, ele que arranja o combustível, a quentinha, o seguro, as normas de receita federal, alfandegárias, aduaneiras, são eles que resolvem, esse despachante todo e tal. Então, o porto tem uma posição, o porto de destino tem uma posição central nesse setor naval, porque ele acaba operacionalizando tudo. E outra, ele é o responsável pelo centro de atendimento à emergência, de uma área. Ou seja, o impacto ambiental tem que ser mitigado justamente pelo porto. É assim que funciona a legislação brasileira. E não foi isso que a gente viu. Nem nesse caso da Baía de Sepitiba, que ficou cinco dias, não estava cercado o navio, não teve uma manutenção adequada, podia ter tido uma fissura não só no tanque de lastro, como efetivamente teve, mas também no tanque de combustível. E ali a gente estava falando de 2.500 toneladas de óleo, que não é o óleo diesel, não é aquele óleo fino, que a gente está acostumado a ver, não. É uma geleia. Esse navio tem caldeira para poder circular esse combustível, justamente de tão denso que é esse material. E não foi acionado nem, que é obrigatório, o INEA, a comunicação ambiental, ou o IBAMA, para que acione o plano de área da Baía, da Ilha Grande, que atenderia ali a Sepitiba, por exemplo, nem tampouco para fazer a fiscalização necessária, o cerco, o centro de atendimento, a emergência, que o próprio porto já deveria ter e providenciar. Esses temas, presidente, acho que são centrais para a gente começar essa discussão da CPI. Pode parecer uma CPI para resolver um problema trivial, mas é um problema econômico de fato para o Rio de Janeiro. O Porto do Rio, da Baía de Guarabara, que é a Porto de Rio, opera com menos de 50% da sua capacidade, justamente porque não tem calado. Tem as questões de segurança pública, porque essas tripulações não têm responsabilidade com o meio ambiente, muito menos com o nosso povo, com a nossa gente. Então, acabam sendo aliciados muitas vezes pelo tráfico de drogas ou pela milícia. Itaguaí, você entra ali quantas vezes você quiser na internet, você tem lá carga de cocaína, carga de arma para a milícia. Aqui, no Porto do Rio, há pouco mais de três semanas teve uma grande operação da Polícia Federal desbaratando funcionários da Porto Rio a serviço do Comando Vermelho, inclusive. Então, essa questão portuária é central para o Estado do Rio de Janeiro, para o seu desenvolvimento econômico, para a segurança pública e para o meio ambiente. Então, parabenizo a vossa excelência e o deputado Valdeci pela iniciativa e me coloco à disposição para que a gente possa fazer um grande trabalho na CPI e efetivamente mudar o rumo do cuidado das águas do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado. Pontos muito pertinentes pela colocação do nobre deputado. Vamos passar aqui para o nosso secretário para anotar e a gente dar seguimento a essa CPI. Agora, com a palavra do nobre deputado Valdeci da Saúde. Presidente Eldalto, meu amigo Felipe, Lucinha, nós aqui da Comissão Parlamentar de Inquete temos a missão de buscar resposta e esclarecimento para as embarcações abandonadas no Estado do Rio de Janeiro. Importante não só achar a solução, mas também os responsáveis pelos atos de abandono, ou seja, localizar também os proprietários e também os atos omissos das autoridades que, na verdade, em momento algum tentaram proibir e gerar alguma ação para que esse acidente fosse evitado. A gente tem aqui, na verdade, algumas coisas a esclarecer. Nos aspectos ambientais, por exemplo, a gente precisa buscar a bancada ambiental para dentro desse problema, logicamente, a gente precisa chamar os companheiros da bancada ambiental, a Comissão do Meio Ambiente, que é importante. Nós temos um problema sério que é a poluição visual no cartão postal da Baía de Guanabara. A gente precisa verificar a pertinência e a forma de poluição. Hoje, por exemplo, a gente tem um problema muito sério que é o tráfico marítimo na Baía de Guanabara. Hoje, a gente tem percebido a dificuldade do tráfico marítimo, do turismo na Baía de Guanabara por conta de tantas embarcações abandonadas. É importante que a gente tome uma decisão de fiscalizar mais de perto todos esses problemas. Precisamos também avaliar, presidente, a responsabilidade do governo federal diante de tudo isso que tem acontecido nas nossas bairras. Não só na Baía de Guanabara, a Baía da Ilha Grande, a Baía de Sepetiba. A gente precisa propor aqui, logicamente, sair com uma data marcada, presidente, se assim, V. Exª entender importante, já marcado uma audiência pública e trazer aqui todas as partes interessadas, inclusive convocando também a Marinha do Brasil para que a gente possa discutir os temas e buscar uma solução para que a gente possa, a gente sabe perfeitamente que será uma coisa a médio e longo prazo, não se resolve um problema de décadas, então, há pouco tempo. A gente precisa, sim, sair daqui hoje com uma data marcada, convocar as partes interessadas para que a gente possa solucionar esse problema. É importante dizer também que a gente precisa provocar o poder executivo para que se crie uma pasta para que a gente possa fiscalizar de perto esses abandonos de décadas nas nossas baías. Então, essa é a minha colocação. Eu acho que isso vai de encontro, no encontro de um problema de mais de 50 anos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza absoluta que essa comissão parlamentar de inquérito vai solucionar esse problema, ainda que seja a longo prazo, mas já é um bom início. Muito obrigado aos meus companheiros, aos meus amigos por me convidarem a participar e fazer uso da palavra. Obrigado, deputado Valdeci da Saúde. Tendo em vista aqui, eu quero aqui contar com a aprovação de vocês a fala da deputada Lucinha na visita técnica para a gente aprovar, a fala do deputado Jorge Felipe Neto também, e a fala do deputado Valdeci da Saúde e também do deputado Flávio Serafini. Então, eu quero contar com o apoio de vocês e Valdeci, não vou falar a data específica onde a gente sair, que eu vou falar com o nosso secretário Leonardo, para a gente estar em contato com o nosso grupo e assim ver o dia melhor para todos os deputados. Perfeito. Tá? Então, eu queria primeiro a visita técnica da deputada Lucinha, contar com a aprovação dos novos deputados. Como vota a deputada Lucinha? Favorável. Como vota o deputado Valdeci da Saúde? Favorável, presidente. Como vota o deputado Jorge Felipe Neto? Favorável, presidente. Aprovada, então, Lucinha, a visita técnica. Só vamos ver com o nosso secretário Leonardo a data que fica bom para os deputados aqui comparecerem. E também agora falar com a fala do Jorge Felipe Neto. Gostaria de aprovação de vocês, para a gente deliberar todas as suas falas. Vamos. Eu sugiro que a gente faça a rigor, a critério de vossa excelência, audiências nesse sentido. Acho que a gente podia, como sugestão aqui, presidente, fazer uma com relação ao setor ambiental e outra com relação a essas questões de segurança pública. Porque vai ficar claro que esses abandonos não são, como é que eu posso dizer assim, eles são deliberados, não são ocasionais. Eles são ocasionados. Então, acho que essa expertise da área de segurança seria fundamental para a gente entender como esse processo de depredação dessas embarcações sobradas acontece. Posso te dar uma sugestão? Claro, deputado. Eu acho que, pela experiência que eu tive da audiência pública quando tu houve aquele incidente com a ponte de Rio de Janeiro, do navio... Do São Luís. Eu acho que é importante trazer aqui o representante de DOCAS primeiro para saber qual é a responsabilidade de DOCAS e da Marinha do Brasil. Porque hoje, quando se fala do porto, tanto o porto da Bahia de Guanabara quanto o Porto Taguaí, os demais portos que são das Sideruz, como lá em Santa Cruz, da TKCSA, sempre se reporta a questão das DOCAS. Quem é o responsável legal hoje para o navio atracar para carregar ou de outra forma é DOCAS. Então, acho que tem que ouvir DOCAS e a Marinha, porque eu acho que houve mudança. Eu me recordo que na época quando o Almirante esteve aqui, e ele não conseguia dar resposta. Eu sou um representante de DOCAS, as embarcações que estão ali dentro da Bahia de Guanabara, isso é responsabilidade. Não pode jogar essa responsabilidade apenas em cima das costas do representante da Marinha. Vocês dois são responsáveis. Porque DOCAS, ele recebe. Quando a embarcação atraca no porto, ele recebe o aluguel. Se a embarcação ficar cinco dias na Bahia de Guanabara, antes de se atracar no porto do Rio de Janeiro, ela recebe cinco dias. Se ficar dez, recebe dez dias. Então, existe ali uma coisa que não está muito clara. Qual é o papel da Marinha e qual é o papel de DOCAS? Eu acho que a questão da segurança é importante a partir do momento que tiver a resposta do Almirante de DOCAS. Qual é o seu papel em relação à questão desses aportes que podem acontecer com as embarcações que estão fundiadas na Bahia de Guanabara? Aí deixa o cara um pouco numa saia justa. Essa é a minha opinião. Eu acho que faz sentido também, presidente. Chama a DOCAS primeiro, depois a gente chama esse setor ambiental todo, IBAMA, INEA, etc. Depois, posteriormente, a critério de vossa excelência é a questão da segurança pública. Estão votando a convocação do Almirante de DOCAS. Como vota o deputado Valdeci da Saúde? Favor, presidente. Presidente DOCAS é o Álvaro Sávio, não é mais o Almirante, não. É o Álvaro. Nosso secretário vai entrar em contato, ver o nome direitinho, ver as datas e passar para vocês dentro do nosso grupo. Como vota o deputado Valdeci da Saúde? Favorável, presidente. Como vota o deputado Jorge Felipe Neto? Favorável, presidente. Como vota o deputado Alucinha? Favorável. Aprovado. Poderia de ver um gesto de DOCAS e a Maria. O da capitania, é o capitão de Mariguerra Alessander. Então, reiterando, tanto a DOCAS quanto a Marinha nessa audiência pública com a SCPI. A lei que você deveria fazer pelo ofício de que está se a toda a documentação em relação à competência... Não, vamos solicitar tudo, tá? Até para falar dos objetivos dessa CPI, deputado Alucinha, é investigar e fazer levantamento detalhado dos casos específicos das embarcações atracadas, fundeadas, abandonadas ou não, ainda que certificadas ou autorizadas. Analisar as condições das embarcações em estado de abandono, ainda que atracadas ou fundeadas, também das afundadas, parcialmente afundadas ou encalhadas, buscando identificar as causas e responsabilidades envolvidas. Apurar responsabilidade objetiva sobre as embarcações que se encontram em estado de abandono ou fora de operação. Estudar as implicações futuras e realizar projeções relacionadas a embarcações que possam se tornar um passivo futuro com potencial de abandono. Convocar as partes envolvidas, incluindo proprietários, operadores, autoridades marítimas, representantes sindicais e quaisquer outras entidades relevantes para prestar esclarecimento e contribuir com as investigações. Estabelecer uma cooperação efetiva com outras esferas do governo estadual e do governo federal, visando obter informações, compartilhar recursos e promoviações conjuntas para lidar com o problema das embarcações abandonadas ou fora de operação. E da metodologia, realizar pesquisa e análise de documentos, registros e relatórios relacionados às embarcações investigadas, contando, inclusive, com o auxílio das especializadas. Promover audiências públicas com especialistas, representantes da sociedade civil, autoridades marítimas e outros atores relevantes para debater e obter informações sobre o tema, podendo contratar recursos e estudos específicos. Realizar inspeções técnicas nas embarcações investigadas quando necessário e viável, para obter informação precisa sobre suas condições e possíveis impactos ambientais. Solicitar documentos, relatórios e informações de órgãos governamentais, entidades privadas e outras instituições relacionadas à navegação e operação de embarcações. Elaborar relatórios periódicos com os resultados das investigações, recomendações de ações e proposições legislativas, visando aprimorar e regulamentação e prevenir futuros casos de embarcações abandonadas ou fora de operação. Manter a transparência das atividades da CPI por meio de divulgação e informações relevantes, documentos, relatórios e audiências públicas de acordo com as diretrizes estabelecidas. Ótimo, presidente. E passar agora a palavra para a deputada Lucinha, eleita vice-presidente dessa comissão. Olha, depois de ouvir o presidente pontuando todas as questões que nós vamos estudar e ao mesmo tempo trazer aqui as autoridades para que venham participar das audiências públicas, eu estou contemplada. Porque eu acho que tem que existir também a parte dos representantes da população, da sociedade civil que lida com a questão do meio ambiente, os sindicalistas que também atuam nessa área de embarcação, no comércio dessas embarcações todas, e principalmente se colocou uma coisa que é fundamental, é a transparência dessa CPI. Tem que ter transparência para que todos os atores envolvidos, quer seja a sociedade civil, quer seja os interesses econômicos, tenha total transparência do que nós desejamos enquanto o Parlamento Fluminense, é apresentar um relatório de uma CPI que aponte as soluções e que venha apresentar projetos de lei aqui nessa casa para regulamentar uma série de questões que hoje não são regulamentadas e acionar as autoridades, tanto do governo federal, para que assumam as suas responsabilidades em relação à questão do Porto da Bahia de Guanabara, que é o Porto do Rio de Janeiro, que chega a ser uma vergonha do jeito que as coisas estão caminhando nessa direção, por isso que é importante resgatar logo com essa CPI para que a gente possa ter o Porto do Rio de Janeiro que venha enaltecer a nossa cidade e não deixar a nossa cidade do jeito que se encontra hoje, cheio de navios afundados e aí as pessoas estão preocupadas com a questão financeira, de quanto paga de aluguel para poder atracar no Porto do Rio de Janeiro. E aí nós perdemos muito isso efetivamente economicamente. presidente, você está de parabéns, obrigado por confiar aqui na sua vice-presidente, vamos trabalhar em conjunto com os demais deputados e membros da CPI para que a gente possa ter um resultado importante, total transparência para que a sociedade possa acompanhar também. Obrigado, deputada. Considerações finais, deputado Jorge Felipe Neto? Só agradecer a vossa excelência, acho que eu já usei bastante o meu tempo. Obrigado, deputado. Considerações finais, deputado Valdeci da Saúde? Presidente, as pessoas que cruzam diariamente a ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, sentido Rio, observam ali que a cada mês mais de 590 embarcações trafegam por ali. Infelizmente, eles não imaginam o drama que aquela região ali vive, com aquele lixo aquático na região. Então, é preciso sim que a gente trabalhe com muita presteza, com muita dedicação, para que a gente possa, talvez, em um espaço de tempo, a médio e longo prazo, resolver o problema da região, principalmente da Baía de Guanabara e, logicamente, a Baía de Sepetiba também, que é um caos. Assim, a gente vai conseguir, de imediato, a partir de hoje, dar uma satisfação à sociedade, que, na verdade, existe uma comoção por parte do povo do Estado do Rio de Janeiro, que mora nessas regiões, e a gente precisa, sim, dar uma satisfação. Legenda Adriana Zanotto